Já que vocês estão amando esse quadro que eu tô trazendo várias vezes aqui, bora lá, bora ganhar mais dinheiro. Porque quem terminar esse vídeo até o final, a terminar, não, quem assiste, ai, você não entendeu. Quem assistir esse vídeo até o final ganha 10 mil do Flix. Lembrando que a NASA me ligou e eu falei que foi nada. Aí a NASA falou que só passa de ano na escola em 2023. Quem tiver inscrito nesse canal, o Mamute reagindo. Eu falei, por que NASA? Aí ela falou, por que sim? Aí eu falei, por que? Aí ela falou, por que sim? Aí eu falei, mas por que? Ela falou, por que sim? Aí eu falei, tá bom. Então se você quer passar de ano em 2023, tem que se inscrever no canal, o Mamute reagindo. Sem mais relações, bora lá assistir esse vídeo. Bora! Falei duas vezes, bora, bora lá, bora, bora. Eu tô reagindo a um canal chamado The Memco, então obrigado, canal The Memco, pelo seu vídeo. Bora lá, vamos reagir a esse negócio. Bora, play. Oxi, parece que tá estourando uma espinha da bolacha, mano, do biscoito, sei lá. Mas, o que é isso? É cheddar? Antes tava no jeito, agora deu fome. Oxi! O que é isso? Vencedora das Olimpíadas de Nashikais em 2000 e sei lá quando, parça. Mulher não tem osso. Ué? Ai, passa um trator no pé do cara. O que é isso, mano? Que nojeira. Que nojeira é essa, irmão? Uma planta molhada que tem um bicho dentro? Mano, que nojo. Oi? Mano, o que que é isso? Ah, não vai me falar que é um esgoto. Mano, não sei o que que é isso. Se souber, me explica aí. Meu Deus, o que que vai? Vai dar merda. Ai, meu Deus. Vai dar merda. Meu Deus, que divertido, irmão. Mas que perigoso. Mano, que divertido e perigoso, perigoso e divertido, divertidamente perigoso. Mano, eu nunca entendi isso. O balão, ele só funciona com esses fogos aí, mas isso me dá muita agonia, porque parece que o fogo vai fazer explodir o balão e vai todo mundo morrer. É, mas não vai. Pai, que doideira. Um balão, parça. Nossa, o carrinho perrou, bonito aí. Ficou preso no meio da lama. O que é isso? O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ué, não entendi nada. Olha os limpadores de vidro, mano. Esse cara é corajoso, meu parceiro. Olha o tamanho do prédio, mano. É aqueles lugares de gelo que o chão vai quebrando e a pessoa pode cair na água gelada. Sai daí, moço. Vai congelar. Impossível que isso é real. É um passarinho pegando carona no passarinho. Será que o passarinho machucou a asa e o outro que tá ajudando? Ou ele só é folgado mesmo? Ou será que ele paga de alguma forma pro outro ser o empregado dele, ser o Uber dele? Tem Uber no mundo dos passarinhos? Você é louco, tio. Uber pássaro. Só um crocante? O que é isso? É um biscoito? Ah, acho que é um biscoito. Mas tem esse som crocante. O que é isso, cara? Tá dentro do mar, é isso? É uma impressão minha. Não, tá dentro do mar. O cara tá limpando o mar? Pra que que o cara tá limpando o mar? Oxi. Tipo assim, parece que eu falei que não pode limpar o mar de sujeira, né? Ele deveria tá limpando o mar de sujeira, tipo plástico. Mas parece que ele tá limpando de plantas, tá colhendo plantas no mar. O que é isso? Não entendi. Mano, um liquidificador de copo. Uai! A mulher também virou liquidificador do nada. Caramba, agora eu quero muito isso. Mano, eu quero um desse, irmão. Que legal, tio. Isso é satisfatório. Opa! Isso é satisfatório. Olha que legal. Deixa eu brigar também. Eu quero brigar. Me dá um na mão. Também quero brigar. Também quero brigar. Quero brigar também. Ai, 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 ai. Por que você tá usando um facão pra cortar o cabelo, irmão? Já conheceu o tesouro, irmão? Vou te apresentar esse objeto chamado tesouro, irmão. É muito útil. Não precisa de um facão pra cortar o cabelo, não, fião. Que isso? Alguém alimenta o menino que tá com fome. Mano, mas já engoliu. Que que é isso? Vixe, tá sedento o menino faminto. Olha o gatinho. Ó. Nossa, o... Gente! Isso aconteceu comigo. Gente, uns dias atrás, eu tava andando de carro, aí eu entrei numa rua errada. Gente, tava infestado de gato. Eu não sei o que aconteceu desse jeito. Era uma rua vazia. Infestado de gato. Vazia assim. Não tinha carro, mas tinha um monte de casa. Só que aí eu vi que tinha umas coisinhas de comida pra eles. Eu já acho que os moradores do bairro tava cuidando. Mas tava infestado pela rua. Muito bizarro. Mano, minha escola fazia isso também quando eu acabava... Quando eu chegava a hora das férias, acabava o ano. Ih, vai ter um impostor no meio. Já conheço esse estilo de vídeo. Cadê o impostor? Cadê o impostor? Ué, não tem impostor? Ou tem? Eu já... E eu não vi. Geralmente é um cachorro de verdade no meio desses vídeos. Onde o Paul faz? Can you find a real dog? Dá lá. Tá escrito ali. Você consegue encontrar o cachorro de verdade? Mano, eu não consegui. Pera, eu acho que eu consegui. É esse aqui, será? Ó. Eu acho que é. Ou não é? Se você não pôr... Comenta aí se vocês acharam. O que é isso? O que é isso? Quer dizer, eu sei o que é isso, mas... O que tem a ver com o vídeo? Tava com várias coisas aleatórias do lado de uma montanha. Oxi. Não entendi nada. Oxi! Não, essa é a montagem, ué. Poxa, que bicho é esse? Que peixe é esse? Que tipo de comida é essa? Que animal é esse, mano? Não sei, mas parece bom. O cara tá enchendo de tempero o negócio. O que é isso? Ah, eu já vi. É assim que limpa os negócios. Pé do cavalo lá, velho. Como chama? Não é pé. É oscado. Não é casco. Ah, você entendeu. Muito estranho, né? Parece que tá doendo, mas eu acho que é tipo uma unha. Não dói do cavalo aquele negócio. Não dói do cavalo ali. Oxi! Caramba, que mordidona, tio! Nossa, mas essa salsicha parece que tá muito boa, parça! De verdade, eu tenho muita vontade de morder também! Olha a suculência do bagulho! Caramba, pra cá, boa! Mano, que objeto é esse, irmão? Que que é isso, irmão? Que é isso, irmão? Oxi, mano, é uma bexiga que tem rostinho que você corta e sai com cor! E depois, esse líquido aí vira alguma coisa, será? Ué, esse aí não parece ser líquido? Ué, esse não tem líquido? Ué, tem lantejolas! Ah, eu tenho esses vídeos que dá fome, irmão! Me deu fome! Nossa, irmão! Pra quê? Meteu um vídeo desses no meio do vídeo, que eu tava assistindo o tranco! Nossa, irmão! Nossa, irmão! Ah, agora vai encher um monte de comida agora, só porque ele me deu fome! Agora vai ter refri também, tudo! O cara misturou tudo, eu já fiz isso! Eu já postei até no meu Instagram uma vez, um story! Eu nem lembro qual que foi o gosto, faz muito tempo! Preciso fazer de novo no meu Instagram, segue lá que eu vou fazer! Nossa, isso é uma delícia! Pessoas cortando sabonete é uma delícia! Delícia! Gostoso! Delícia! Nossa, agora eu quero cortar um sabonete, mas é caro o sabonete! Vixe! Não é um apocalipse zumbi ou um apocalipse dinossauro, tio? Os dinossauros voltaram! Que isso? Oxe, um Transformer! Uma caneta Transformer, irmão! Oxi! Oxi! Mano, do nada um cara descascando fruta! Eu não entendo! Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, pra mim saber, comenta Plástico Bolha! E, como eu fiz no outro vídeo, que muita gente sabe que eu cumpri, é óbvio que eu não vou mandar um pique de 10 mil! É um clickbait legal! Clickbait é gente boa! Não é maldoso! É pra atrair gente com esse canal, que esse canal é muito bom, temos que ter inscritos! Desculpa! Pra não ser maldoso, eu vou fazer igual eu fiz nas outras vezes que eu postei esse tipo de vídeo! Vai no meu Instagram, que tá aqui na descrição! Você procura lá, mamute congelado com 2 ou no final! E fala assim pra mim no chat! Plástico Bolha! Pra eu saber que você assistiu até o final! E me manda seu pique, que eu vou mandar 10 reais no pique, Pra um monte de gente! Eu mando pra um monte de gente de verdade, mas eu tô fazendo várias vezes esse vídeo! Então, se eu não mandar pra vocês dessa vez, não fique chateado! Em algum momento, vai acabar chegando a sua vez! Tô mandando 10 reais no pique, pra um monte de gente! Claro que eu queria mandar mais, mas é muita gente, né? Eu não quero mandar só pra uma pessoa, então... 10 reais, 10 reais, 10 reais, 10 reais! Enfim, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! E, obrigado por vir até aqui! Volte sempre! Parouca! É tos! Mano, na moral, tô com muita vontade de cortar meu sabonete!